Voz da América, Angola Saúde em Foco. Voz da América, Angola Saúde em Foco. Nos 17.655 e 13.630. E das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Stesky. Esta semana, o Angola Saúde em Foco tem a nossa América residente, a doutora Nádia Camate, para responder às questões dos internautas e ouvintes. Estamos no mês da quadra festiva e com ou sem pandemia, a maior parte das pessoas prepara-se para celebrar. Tipicamente, há exageros de consumo durante a quadra festiva, come-se mais e bebe-se mais. Esta semana, o Angola Saúde em Foco debruça-se nos excessos da quadra festiva. Doutora Nádia, muito bem-vinda. Obrigada, Mayra. Obrigada aos nossos internautas e as pessoas que nos ouvem e nos assistem nos quatro cantos do mundo. Doutora Nádia, é um prazer tê-la aqui novamente. E vou começar com a pergunta de Sirifo. E esta pergunta é exatamente como ter uma quadra festiva saudável. É possível? É uma pergunta interessante. Eu não digo que seja difícil, mas como mesmo o próprio nome diz, quadra festiva, portanto, estamos em festa, é um período que medeia desde o dia 24, com as preparações no dia 23, até ao primeiro dia do mês seguinte. Portanto, são muitos dias de festa. E as pessoas, às vezes, tendo em conta que quando estamos em festa, acabamos, por vezes, ou pela alegria, e como disseste bem no início, comemos demais ou bebemos demais. Mas estes não são os únicos exageros desta festividade sazonal que é o Natal e também o final do ano. Existem imensos excessos e, às vezes, é difícil reprogramarmos a nossa consciência de que devemos ter uma vida regrada. Por exemplo, estivermos em dieta, tentar comer comida mais saudável, já que na quadra festiva é quando surgem os miminhos à mesa. Não é difícil de ter uma vida saudável durante a quadra festiva, mas é possível. E esta possibilidade é beber-se menos, comer-se, ainda que seja um pouquinho em excesso, mas que seja comida de qualidade. Sabemos que existem os bolos, os refrigerantes, o álcool, mas existem também problemas extrínsecos, que não são próprios das pessoas que cometem. Por exemplo, se eu estiver a conduzir embriagado, além do meu carro que fica estragado, eu posso também magoar alguém. Ou posso, por exemplo, ter o carro de outra pessoa estragada. Então, todas essas desregras que acontecem na quadra festiva e que acontecem mais nesta época, por causa dos excessos, fazem com que a resposta à sua questão seja difícil. É difícil ter uma vida saudável e regrada durante as festividades do Natal e do final do ano, mas é possível. Doutora, e tem aqui uma pergunta que eu acho que é até uma provocação aqui de um dos nossos internautas. O Justino diz o seguinte, Será que a sociedade africana está preparada para uma quadra festiva saudável? Está todo mundo preparado e a quadra festiva não é um único, um exclusivo de outros povos. Todos nós, de uma forma geral, habitantes desta terra, acabamos sempre por comemorar. Algumas religiões não comemoram o Natal, mas é tudo uma festividade que vai desembocar naquele resumo que fazemos durante o ano, que é a quadra festiva. O ano novo, o chegamos até ao final, o transitamos para o ano seguinte, os planos. Portanto, é um momento de festa em quase todo o mundo. Uns entram mais cedo, falando do primeiro dia do ano seguinte, outros entram mais tarde, mas a preparação para a quadra festiva, em termos de excesso, não é um exclusivo de alguns povos e outros não. Nós, os africanos, temos uma forma diferente de viver as festividades, não só as festividades do Natal e do final do ano, mas qualquer uma. Nós temos uma forma diferente de vivenciar o Carnaval, nós temos uma forma diferente de vivenciar a Páscoa, os nossos esfriados, tanto de independências ou de anos dos países em que se tornaram libertos de alguma opressão colonial ou não, nós temos uma forma diferente de viver. E a forma africana de se viverem as festas, Maira, é quase sempre com excessos. Nós, quando temos uma notícia triste para se dar, por exemplo, num óbito, nós vivemos essa, não é uma festividade, mas é uma data com excessos. Bebe-se mais, come-se mais. Quando temos um casamento, é igual. Portanto, os povos africanos, principalmente aqueles de origem Bantu, para qualquer uma que for a notícia triste ou alegre, é com presença de muita comida e de muita bebida. Recordando agora dos funerais, os nossos funerais são diferentes, por exemplo, do que na Europa e na América, em que demoram imenso tempo, o óbito, desde que se dá a notícia, até haver o enterro do cadáver, até se for, por exemplo, se for uma só adulta e tiver uma viúva, até viúvar, até haver a missa do sétimo dia, é todo um período em que se come demais e que se bebe demais. Portanto, as formas que os povos africanos têm de comemorar quadras festivas ou momentos de tristeza é sempre envolto em álcool, comida, banquetes e exageros. Portanto, se os povos estão ou não preparados, é uma preparação que vem de séculos, portanto, não se vai mudar nem hoje nem amanhã. O que cada um deve ter é a consciência que as festas terminam e depois vem o fardo, que é o que nós vamos falar mais à frente, que são depois aqueles, o fardo, eu falo das complicações a longo prazo, dos excessos que se cometem, tendo apenas a euforia da quadra festiva. Doutora, sim, nós vamos falar desse fardo, desse arrependimento pós-quadra festiva, que é off, já falamos de alguma forma, não é? Mas o Emerson tem aqui outra pergunta que é, será que com a abertura de bares e restaurantes, nesta celebração de Natal e Ano Novo, não vai aumentar mais os riscos de Covid-19 no mundo e principalmente em África? Tenho a certeza que esta questão não é exclusiva a este ouvinte. Claro que aumenta, nós sabemos que as regras de biossegurança devem ser respeitadas, principalmente se estamos a falar de convívios ou de ajuntamentos. O decreto, os decretos que vão saindo em cada país são explícitos. A Europa, por exemplo, agora depois do verão e eles avisaram antes, ainda não estavam no verão propriamente dito, ainda assim em torno de primavera, já se avisava no verão as coisas podem piorar porque as pessoas com a festividade, o calor humano e as pessoas acabam por se esquecer do que passaram no inverno. O que é que aconteceu? Muita gente nas praias, muitas festas, casamentos, as pessoas como está mais quente aproveitam de alguma forma colocar em dia os compromissos que não conseguiram fazer durante o inverno. Então, casamentos, batizados, ajuntamentos, os almoços e as almoçaradas nas casas dos familiares, tudo isso condicionou a que os números da seroprevalência para a Covid-19 tivessem aumentado e para as festividades do Natal e do final do ano não é diferente. É óbvio que para alguns países já se está até a programar que não haja uma liberação das normas ou das proibições dos ajuntamentos e claro está, as populações estão revoltadas porque Natal é família, Natal é reunião, Natal é nascimento de Cristo porque são cristãos e para aqueles que não são, Natal não deixa de ser uma reunião em que todos, aqueles que não se conseguem ver durante todo o ano há um ajuntamento e são esses ajuntamentos que já estão provados que aumentam a seroprevalência para a infecção da Covid-19. Desculpa, e respondendo à questão do nosso internauta sim, estar em bares ou à inauguração de bares em que não se respeitem as normas de biossegurança é difícil na festividade estar a um metro e meio e dois metros entre pessoas e porque se está num restaurante obviamente não se usa máscara porque as pessoas estão a beber e estão a comer pode correr-se o risco depois em janeiro termos um recrudescimento muito grande do que é casos da infecção pela Sars-CoV-2. Doutora, voltando à questão de comer e beber saudável durante esta quadra festiva temos muitos internautas a quererem saber como é que isso se faz como é que se come saudável durante uma quadra festiva não é exato que é não comendo como é que isto se faz? Olha, vamos começar pelos grupos de risco os nossos pequeninos eu sei que uma vez não são vezes mas como eu disse no início a quadra festiva são para aí 18 dias de festividade desde a preparação até a chegada do ano novo e as crianças nós devemos prestar é muita atenção na alimentação dos pequeninos no sentido de se evitarem os casos de intoxicação alimentar e das doenças intestinais por isso eu apelo e é um apelo que eu faço em particular às mães porque são elas que às vezes preparam ou estão na elaboração da alimentação para os nossos mais novos há uma maior responsabilidade para com os pequenos diante de guloseimas de enchidos porque como sabemos existem algumas comidas não quero que aqui para fazer publicidade aos rissóis em que há enchidos misturados principalmente fritos com muita gordura e que as crianças nessa fase dão uma passagem pela sala e porque a mesa temos o conceito de mesa posta durante o Natal e as crianças passam pela sala um rissó depois vêm do quarto uma guloseima e depois têm os presentes os presentes ao invés às vezes o tio a avó os pais de darem presentes que não são comestíveis é neste Natal que todo mundo aproveita em dar guloseimas e esses incidentes que podem derivar de intoxicação alimentar nas nossas crianças também é um senão a ter em conta no Natal já que estamos a falar dos mais novinhos e porque às vezes no Natal há curiosidade eles também aprenderem a fazer os bolos os fritos muito cuidado nesta época principalmente naquelas pessoas que não têm placa e ainda funcionam com gás de botano gás de cozinha há muitos acidentes motivados por queimaduras nesta fase da quadra festiva em que há uma maior permanência de criança na cozinha de volta da mãe ou dos seus cuidadores oficiais as pessoas estão em contato permanente com o fogo na feitura de bolos e outras iguarias sazonais portanto faço um apelo no sentido dos chefes de família estarem mais vigilantes nos seus afazeres e de maneiras a que este ano não se existem tantos queimados que a gente às vezes vê pela televisão que explodiu ou não sei o que e foi queimado com óleo e com gás e com as queimaduras grandes de brasa porque as pessoas querem fazer churrascos e não têm atenção aos mais novinhos pronto isso é para os mais pequeninos para os adultos que já sabem cozinhar penso eu têm eles também algum cuidado mas ter-se uma alimentação saudável não é difícil o próprio cozido da ceia o nosso cozido da consoada é uma alimentação saudável se nós tivermos em conta que devemos comer porções mais pequenas não vamos comer a noite toda mas é o que se o que se vê no Natal primeiro é que a alimentação do Natal ou a ceia é habitualmente à meia-noite as pessoas vão à missa agora até se calhar assistam pela televisão à missa do galo ou têm outras vigílias que vão até muito tarde noutras religiões e chegam a casa já quase à meia-noite nós sabemos que comer a essa hora já é prejudicial para a digestão pronto então vamos comer reduzir as quantidades e se tivermos sobremesa e porque há sobremesas no Natal preferir que se façam as sobremesas no dia a seguir se vamos jantar à meia-noite que seja em menor quantidade para aquelas pessoas que usam o nosso famoso cozido da portuguesa que tem muitos enchidos a quantidade reduzida fala sempre mais alto não vamos deixar de comer mas vamos ao invés de ter um prato cheio vamos preferir no cozido os legumes e as hortaliças e os enchidos em menor quantidade uma rodelazinha não custa nada porque depois os arrependimentos vêm os doces sabemos que comê-los durante a noite e a madrugada temos pouco tempo para digeri-los eles entram para o nosso organismo e fazem a festa completamente o doce é muito difícil depois de ser digerido o que acontece nós aumentamos de peso as pessoas quando vêm em janeiro a nossa consulta vêm sempre com excesso de peso se não é excesso de peso é até em gastroenteritos ou intoxicações alimentares durante a quadra festiva e depois é uma fase que deve ser de alegria e depois podemos transformar esse momento importante em um momento de tristeza e de arrependimentos é possível ter saudavelmente uma quadra festiva diminuir o excesso de bebidas alcoólicas diminuir os doces preferir comidas mais verdes sumos naturais não adocicados podemos ter uma quadra festiva sem guloseimas e sem refrigerantes é possível doutora pôs aí algo que eu tenho que lhe perguntar já disse como fazer em termos daquilo que a gente vai pôr no prato pôr um bocadinho menos pelo menos não disse para cortarmos não é porque eu acho que no momento em que começou a falar dos pratos a nossa audiência deve ter ficado em pânico a pensar agora o que é que eu vou cortar vou tirar o chouriço e comer só a hortaliça é quase impossível não é mas pode comer mais um pouquinho mas há aqui um ponto antes de irmos a outra parte das doenças dos arrependimentos que resultam dos nossos excessos há aqui um excesso que vamos precisar da sua ajuda que é o que é que é álcool a mais é assim nós temos uma medida que deve ser tolerada pelo organismo algumas pessoas toleram mais e outros toleram menos o álcool comedido vai pelo menos um copo de vinho à refeição por exemplo estivermos a falar do vinho porquê porque existe também para quem tiver que conduzir para cada país vai 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 variando as gramas de álcool que são toleradas e depois as pessoas dizem mas eu até bebi pouco e depois o balão apitou sim o balão até pôde apitar mas existe uma medida que é tolerável não só legalmente porque você vai encontrar a polícia na rua no dia da quadra festiva até para manter uma para manter para os cidadãos uma quadra festiva mais tranquila pronto essas pessoas que estão na rua que são os nossos polícias de trânsito têm uma medida o nosso organismo tolera outra e depois os arrependimentos têm outra o que é tolerável em termos de arrependimento que é o termo médico para mim é que seja um copo de vinho à refeição chega até duas cervejas dependendo da porcentagem de álcool que tem é tolerável mas nós temos na quadra festiva os nossos internautas que começam primeiro para um abro-apetite tomam um licorzinho depois são chamados para a mesa quatro cervejas depois saem para conversar com os amigos à varanda enquanto as mulheres vão arrumando para pôr as sobremesas na mesa mais dois copos de vinho não isso não é o álcool tolerável para o organismo para que depois não possamos incorrer não só em embriaguez mas pelos arrependimentos do excesso de peso que vêm depois porque o álcool é muito calórico para além do açúcar que tem o álcool tem carboidrato e engorda muito se tivermos que acrescentar o álcool e ao excesso dos enchidos e dos carboidratos que são próprios do cozido e depois as sobremesas num dia este utente ou este internauta está a engordar com uma alimentação saudável demoraria 15 dias para o fazer então não podemos acabar o mundo não acaba com o Natal com o medido um copinho de vinho chega duas cervejas chegam e se vamos desculpa ter o abro-apetite não podemos estar a misturar o tipo de bebidas alcoólicas misturar uma destilada com uma fermentada tudo no mesmo dia e na mesma refeição doutora ficou aqui o conselho e eu espero que as pessoas tenham tirado nota do que faz fazem as misturas também não misturar destilado com fermentado atenção apontar e doutora e caros ouvintes e internados destilar isto tudo tem a ver Mayra desculpe interromper tudo tem a ver com o processo do fabrico do produto final que é a bebida alcoólica a ser consumida portanto os destilados estamos a falar dos whisks os licores e os fermentados são aqueles que têm gás estamos a falar da cerveja portanto uma bebida muito fermentada aqui a cerveja e depois nós misturamos com uma bebida que tem uma forma diferente de ser produzida ali dentro o organismo depois recente acredito muito bem tirei nota e doutora e nossos ouvintes internautas todos os anos as autoridades aconselham os cidadãos no mundo inteiro a serem cautelosos apelam o Natal e Ano Novo tranquilos pelo bem de todos números do ano passado dão conta que a polícia angolana registou 52 acidentes de viação que resultaram em 12 mortos e 96 feridos onde os atropelamentos dominaram os sinistros na quadra festiva doutora qual é a sua experiência todos os anos durante a quadra festiva sua experiência como médica quando está de banco que experiência é que tem que pode partilhar connosco que é também para que a nossa audiência entenda do ponto de vista médico às vezes o quão complicado pode ser incorrer nestes excessos eu vou falar de Angola e de Portugal que são as zonas onde eu já tive de urgência durante a quadra festiva nós sabemos que o excesso de bebidas alcoólicas é o principal motivo para este número que nos apresentou Mayra e este número é preocupante porquê? porque alguns automobilistas e porque a polícia vai estando num local ou no outro já existe o passa-palavra já sabem os postos fixos onde está a polícia com o balão para ser superado então o que é que acontece as pessoas sabem que vão beber e depois acabam por desviar por vias alternativas para não serem autuadas pela polícia nacional isso é uma atitude de alguém que para além de não amar a sua própria vida não ama a vida de terceiros a vida do seu próximo do seu irmão daquela pessoa que também está a comemorar que pode estar na fase em que estou a sair desenfriado com uma velocidade excessiva e ser atropelado ou posso estar a sair da ceia da casa da minha mãe ou a regressar para a minha casa e tenho o azar de encontrar alguém que excedeu o consumo de álcool ou mesmo de substâncias ilícitas ou estupefacientes e que elas reduzem sobre maneira a atenção que o motorista tem quando está a praticar o exercício da condução isso está aprovado cientificamente eu conduzo melhor quando estou embriagado isso não existe conduzo melhor quando estou a falar ao telefone não a nossa mente não consegue ter a atenção para duas situações em simultâneo com o mesmo grau de perícia por isso é que nós estamos ao telefone e passa alguém e nós não conseguimos ter aquela rapidez de pisar o travão e podemos pisar o acelerador ao invés disso e causamos dolo ou causamos dano a quem está à frente da viatura a minha experiência habitualmente na quadra festiva é com os comas alcoólicos que as pessoas bebem demais principalmente adolescentes alguns experimentam a sua primeira bebedeira durante o Natal por incentivo ou de familiares ou de amigos e porque estão na quadra festiva alguns saem à rua e depois entre amigos acabam por consumir não só bebidas alcoólicas como drogas ilícitas e vêm parar a urgência habitualmente embriagados habitualmente com comas alcoólicos com intoxicações alimentares e vômitos essa é a parte da ingestão que pode causar esses danos ao organismo a outra parte estamos a falar dos acidentes de viação e é muito comum sim ver-se principalmente cá em Angola atropelamentos de não muito acidentes com colisão de viaturas é mais atropelamentos porque não respeitam o peão na via pública e porque isso dá-se à noite o Natal as festividades começam à noite a consoada é à noite as pessoas voltam a madrugada para casa vindas de festas familiares já embriagados e depois há este tipo de colisões também temos um outro tipo de acidentes mas não de viação não estamos a falar de veículos de quatro rodas mas os aquáticos nós cá em Angola temos uma ilha que é muito famosa para as festividades que é a ilha do Mussulo e as pessoas fazem a travessia bem sóbrias portanto pessoas conscientes que sabem o que estão a fazer mas depois há o consumo excessivo de bebidas alcoólicas nós temos barcos aquáticos de desporto e põem-se a fazer desporto já com algum nível de de alcoolemia presente o que é que acontece tem acidentes graves e que às vezes resultam em óbito em morte e há colisão entre as motas de água e barcos que estão estacionados à beira são pessoas que tentam fazer a travessia embriagados e naufragam no decurso às vezes fazem essa travessia sem recurso ao colete de salva-vidas porque são embriagados estão na euforia do álcool portanto é toda uma base que é derivada do excesso de substâncias que tiram a nossa atenção não só o álcool como as outras substâncias ilícitas drogas pesadas e que durante a quadra festiva são usadas ou pelo menos nós conseguimos ver mais porque as pessoas estão mais aglomeradas então nota-se muito mais e é nessa fase que se fazem mais balanços da polícia e sim é muito comum estar-se na urgência e receberem-se essas pessoas com ferimentos graves de acidentes de deviação acidentes aquáticos portanto das montas de água de recreio e transiuntes que estão do nada e são levados por pessoas que consumiram bebidas alcoólicas e são atropelados Vamos agora falar da vacina contra o coronavírus A vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus deve ser armazenada em temperaturas extremamente baixas levantando algumas preocupações sobre a difícil tarefa de transportá-la pelos Estados Unidos para as inoculações Mas as empresas de gelo seco nos Estados Unidos dizem que estão prontas para o desafio Uma delas é de Baltimore Enquanto os Estados Unidos avançam para aprovar a vacina Pfizer-BioNTech contra o coronavírus levanta-se o grande desafio de manter a vacina fria Tem que ser mantido entre menos 70 e menos 90 graus o que o gelo seco pode fazer Mas este fabricante de gelo seco de Baltimore com décadas de experiência e 5 funcionários em depósito diz que não vai competir para o negócio Isso vai ser um acordo nacional Não acredito que haja uma empresa de gelo seco que possa cuidar de tudo isso A maior parte das empresas como a Capital Carbonic estão a produzir o mesmo tamanho e a forma de gelo a Pfizer e provavelmente outras empresas de vacinas exigiram que o gelo viesse em grão inferior ao padrão de 5 oitavos Este vai caber nas caixas muito mais do que um de padrão 5 por 8 É para muitos pesquisadores biomédicos que usam isso Embora a tarefa pareça difícil Weldon diz que tendo trabalhado com o Instituto Nacional de Saúde por anos a sua empresa está à altura do desafio Estamos prontos Quer dizer os nossos tanques estão cheios Somos capazes de funcionar 7 dias por semana E a Capital Carbonic espera que uma vez iniciada a distribuição a produção de gelo seco funcione 24 horas por dia 7 dias por semana Estamos com a nossa médica residente a doutora Nádia Camate para responder às questões dos internautas sobre como ter uma quadra festiva saudável A doutora já nos falou aqui de muitos desafios já nos falou aqui de muitos problemas causados pelos excessos Antes de continuarmos com os esclarecimentos da doutora Nádia Camate vamos a esta pequena reportagem sobre obesidade Já tocamos aqui um bocadinho na obesidade vamos agora um bocadinho ao detalhe também Esta reportagem é narrada pela Ana Guedes Mais de 1,9 bilhões de adultos estão acima do peso a que deveriam ter Destes 600 milhões são obesos ou 13% da população adulta obesidade é definida como o acumular anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde é medido usando o índice de massa corporal que é o peso em quilos dividido pela altura em metros elevado ao quadrado Qualquer pessoa com um índice de 25 ou mais é classificada como com sobrepeso Aqueles com 30 ou mais são classificados como obesos A principal causa é um desequilíbrio energético entre as calorias que consumimos e as calorias que usamos com resultado das mudanças globais nos padrões de dieta e atividade física Os principais problemas de saúde associados à obesidade são as doenças caravesculares diabetes distúrbios musculos esqueléticos e alguns tipos de cancro A cada ano pelo menos 2,7 milhões de adultos morrem como resultado de excesso de peso ou obesidade tornando-se o quinto maior risco de mortes no mundo Doutora Nádia para pessoas obesas os riscos dos excessos da quadra festiva são ainda maiores correto? São maiores porque já temos de base um excesso de peso ou uma obesidade de grau 1 ou obesidade de grau 2 ou uma obesidade mórbida claro que se nós acrescermos a isso o aumento das calorias ou da ingestão das calorias durante a quadra festiva em janeiro a balança vai pesar naturalmente é difícil nós termos excesso de peso ou sermos obesos habitualmente mas não é uma regra somos golosos temos a ingestão de alimentos superior a quem tem um peso normal mas às vezes nem sempre existem pessoas muito magras que comem imenso e não engordam ai como diz o outro é que raiva que conseguem fazer isso e comem tudo e não engordam e não chegam a excesso de peso mas para a obesidade sim sim não querendo interromper mas a magreza não é necessariamente uma salvação não é quer dizer às vezes as pessoas cobrem-se nisso escudam-se na sua fisionomia e incorrem em excessos mas isso também pode causar danos a pessoas magras pode causar danos nós temos doentes que são diabéticos méritos tipo 2 insulino tratados e não são gordos não são obesos são pessoas que têm primeiro uma predisposição genética e depois podem ter de facto uma ingestão grande de calorias e de carboidratos e o pâncreas acaba por cansar-se um pouquinho na produção da insulina que é o nosso combustível para desfazer as energias que andamos a comer e a ingerir e depois o pâncreas não consigo mais e que às vezes é mesmo quase que imperioso esse doente vira um diabético tipo 2 insulino tratado e que temos que fazer tratamento e não é um doente obeso então aos diabetes porque temos também aqui um videozinho sobre a diabetes vamos falar então da obesidade desculpa é só para que as pessoas que estão a ouvir e assistir não estejam convencidas que quem não tem excesso de peso está a salve nesta quadra festiva e pode fazer o que quiser continue por favor pronto então isso não é para fazer o que se quer o nosso organismo tem os seus limites para os excessos que nós cometemos e porque estou a falar do pâncreas é quase que impossível desviar deste órgão tão vital ele funciona como uma mulher apaixonada eu costumo dizer que o pâncreas tem o seu limite as mulheres toleram porque estão apaixonadas mas quando o encanto passa diz não e não mesmo com o pâncreas é igual enquanto vamos ingerindo muita quantidade de calorias é um órgão apaixonado e vai fazendo com que nós estejamos saciados bebemos refrigerantes andamos desregradamente não fazemos exercício físico ele aceita porque está apaixonado e parece que se põe contente mas quando ele diz que está cansado que eu aqui não vou mais eu preciso que você me dê um bocadinho de insulina por fora porque já não consigo mais o encanto passou aí temos mesmo que medicar é quando surgem os doentes diabéticos melitos tipo 2 doutora fez a analogia do ano para mim o pâncreas é uma mulher apaixonada eu acho é uma mulher analogia do ano vou partir do princípio que os homens apaixonados não são tão pacientes não são tão pâncreas muito bem doutora falando de amores pelo que comemos e pelo que bebemos que outras doenças ou condições são resultados são consequência destes nossos excessos mesmo que seja só uma vez por ano as intoxicações alimentares são as principais porquê? porque as pessoas as mulheres principalmente não quero aqui ofender os homens porque eu sei que os homens também existem muitos chefes de cozinha mas as senhoras começam a preparar as coisas muito cedo e às vezes só se come à noite o que acontece é que alguns alimentos são perecíveis principalmente os mariscos principalmente os mariscos e principalmente aqueles alimentos que se comem cruz saladas as maioneses que são acompanhadas isso tudo pode de alguma forma estragar-se de deteriorar-se e as gastroenteritis principalmente por aquele bichinho que se chama salmonela é muito frequente nas quadras digestivas por isso daí é que a comida deve ser preparada o mais tarde possível ou mais próximo da refeição da consoada ao Natal e principalmente no final do ano nada de se fazer as coisas de muita véspera porque depois a complicação é precisamente isso que dá vómitos diarreia os doentes ficam muito desidratados e às vezes têm que ir a soro nos serviços de urgência Doutora há também uma condição que cria uma certa regurgitação não é necessariamente uma intoxicação alimentar mas quando o ácido estomacal não funciona muito bem e a comida parece que não desce diga-nos lá o que é que é isso porque isso muitas vezes é resultado de tudo que nós comemos ao mesmo tempo e que o nosso corpo não tem capacidade para gerir A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição preexistente ela pode agravar nas pessoas que têm condições de deformação entre o esófago e o estômago nós estamos a falar da chamada hernia do hiato portanto isso agrava a doença do refluxo gastroesofágico pode haver uma bactéria que é chamada de Helicobacter pylori que ele também já se chamou Helicobacter jejune e vai mudando de nomes a cada ano que a gente vai fazendo atualizações esta bactéria é presente no organismo no nosso estômago e ela pode aumentar um pouquinho as dores e a formação do ácido a doença do refluxo gastroesofágico pode ser agravada por alguns alimentos estou a falar dos refrigerantes porque é um ácido que é produzido no nosso estômago e ele deve ficar aí e o percurso que ele deve tomar é depois continuar pelo duodeno com o intestino delgado e depois com o intestino grosso e sair mas quando nós tomamos bebidas gasificadas esse gás que vem para cima acompanha também o ácido e há um refluxo quer dizer que há um retorno do conteúdo que é do estômago para o esófago isso pode dar com uma dor do peito algumas pessoas quando são mais idosas até pensam que estão a ter um infarto do miocárdio um ataque de coração porque é uma dor mesmo que incomoda pode dar azia que são sintomas dispépticos e que a pessoa sente como se tivesse nauseada e uma queimação parece que queima o peito e às vezes quando temos um atrasozinho da digestão o que acontece é eu almocei e às vezes estou no jantar e ainda estou a arrotar a comida do almoço uma digestão lenta pode fazer com que o refluxo gastroesofágico se perpetue existem medicamentos que aumentam a mutilidade ou o movimento do intestino é tomado às vezes 20 minutos antes da refeição nós tomamos esse medicamentozinho preparamos o intestino para quando vier comida a comida é logo processada e vai o seu curso normal não há um refluxo do conteúdo do estômago para cima como se a gente quisesse ter uma regurgitação ou um vómito nós também temos algumas atitudes não consumir bebidas gasificadas não ir deitar-se logo que acaba a refeição há um deitar-se preferencialmente do lado esquerdo ao invés do direito portanto tentar algumas alguma higiene alimentar para com que o refluxo não se perpetua e que não agrave ainda mais os sintomas que são esses que eu falei uma dor tipo queimação uma dor do peito que simula às vezes um infarto dependendo da gravidade existem até sinais e que depois transformam-se em sintomas muito mais graves que podemos ir a pequenas feridinhas no esófago e podemos sangrar mesmo por um refluxo gastroesofágico por muito tempo não tratado existem ainda alguns medicamentos que acabam por transformar este ácido em base fazendo com que os sintomas de acidez não sejam tão graves existem outros que fazem com que a bolinha onde está o ácido que é chamado de bomba é inibida a sua saída que são os inibidores da bomba de protões são todos medicamentos que se fazem nas doenças nas pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico esse nome pomposo é precisamente para dizer que o conteúdo do estômago vai para o esófago por isso é que é refluxo gastro que é de estômago gastro esofágico que é desse tubinho que liga a boca ao estômago portanto nesta quadra festiva a nossa evitar os refrigerantes os enchidos os picantes não tirar a cesta ou aí deitar-se logo que acabam a refeição e tentar não fazer refeições muito copiosas como óleos com picantes com maionese e enchidos e bebidas alcoólicas principalmente porque agrava ainda mais o refluxo gastroesofágico ou a chamada doença do refluxo doutor eu acho que está aqui a colocar-nos a todos com uma missão difícil uma missão difícil mas é para o bem de todos tem comida picante que é quase a base das nossas dietas não sei como é que isto vai ser para a nossa audiência acho que em janeiro vamos ter que falar novamente arrependimentos novamente e como já falamos aqui das diabetes é um problema do metabolismo quando falta insulina ou insulina que o nosso corpo produz não funciona adequadamente e não consegue processar o açúcar no sangue glicose para que ele penetrar nas células e ser usado como energia já tinha falado sobre isso também Ana Guedes tem mais sobre este assunto o diabetes é uma doença crónica ligada à insulina harmónica que regula a quantidade de açúcar no sangue e existem duas variantes o diabetes tipo 1 a conhecida como dependente de insulina ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente entre os sintomas necessidade ativa de urinar sensação de sede e fome emagrecimento problemas de visão e cansaço sem tratamento o diabetes tipo 1 pode ser fatal em questão de meses o único remédio possível é injeções diárias de insulina antes de treino do tanque de animais a insulina agora é produzida sinteticamente em laboratório o diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não processa a insulina corretamente para reduzir os níveis glicémicos ou a quantidade de açúcar no sangue frequentemente está associado ao excesso de peso e ao sedentarismo os sintomas são semelhantes ao de diabetes tipo 1 mas menos acentuados portanto o diagnóstico pode levar vários anos com o tempo a condição danifica o trascimento corporal aumentando o risco de doenças cardiovasculares os olhos podem sofrer lesões na rotina levanta a cereira e o sistema nervoso é atacado até o ponto em que pode ser necessária a amputação de membros ao contrário do diabetes tipo 1 não é possível prevenir o diabetes tipo 2 adotando estilo de vida mais saudável controlando peso fazendo exercícios parando fumar e comendo de forma saudável em particular reduzir a ingestão de açúcar e gorduras saturadas o diabetes tipo 2 é responsável por 90% o que torna uma espécie de epidemia ligada aos estilos de vida modernos doutora vamos agora falar de conselhos mais específicos que a doutora pode deixar a toda a gente aqui em como aproveitar bem a quadra festiva sem ter que exagerar nas doses de comida e de bebida e também não se sentir não é inibido proibido de viver este momento que com o confinamento já vai ser difícil para muitas famílias que conselhos é que pode deixar a nossa audiência para que esta seja uma quadra festiva feliz e saudável bem o meu conselho para esta quadra festiva é aos chefes de família para estarem vigilantes com os adolescentes porque às vezes é na quadra festiva onde eles experimentam as drogas e o álcool pela primeira vez e pode não correr bem vigilantes também nos seus afazeres diários principalmente de maneira que este ano não se registrem tantos acidentes por queimaduras principalmente as crianças que também ficam curiosas de dar o seu melhor na cozinha para ajudar a mamá a tia ou o seu cuidador oficial também pedir obviamente a todas as pessoas que rezemos não só os ateus como os religiosos mas que acreditemos em algo que 2021 seja melhor e para ser melhor nós precisamos de ter um comportamento adequado na quadra festiva primeiro para chegarmos até lá com excessos de álcool nós podemos não chegar e a nossa quadra festiva ser cortada por um acidente de viação porque atropelamos alguém porque temos que depois ser detidos e presos e condenados e estragarmos não só a nossa quadra festiva como da família de quem atropelamos da nossa família que depois tem um indecrido ou que morreu ou que está preso ou que tem o carro estragado mais gastos portanto é vamos ser comedidos em tudo nessa quadra festiva e vamos rezar de alguma forma para que o ano que aí vem seja de facto um ano bom porque este ano que está a terminar foi um ano de muito sacrifício de muitas contenções há pessoas que perderam os empregos há chefes de família uma família completa que está desempregada e que pode não ter uma quadra festiva com bolos guloseimas refrigerantes não porque não quer mas porque não pode ter então vamos ser comedidos vamos pensar no terceiro no irmão de lado vamos apoiar famílias descarenciadas vamos ser mais para os outros do que para nós mesmos foi o conselho da doutora Nádia Camate muito obrigada a doutora vai voltar para o nosso especial de Natal e com mais conselhos sábios que nós agradecemos antes de nos despedirmos do nosso Angola Saúde em Foco vamos ficar com uma reportagem sobre a Covid-19 porque já se fala em distribuição de vacinas as autoridades de saúde britânicas alertam que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não devem receber a nova vacina contra o coronavírus que foi lançada na terça-feira enquanto se aguarda a investigação de duas reações adversas o Reino Unido tornou-se o primeiro país ocidental iniciar a vacinação em massa esta reportagem é narrada pela Ana Guedes o enfermeiro filipino Leo Kehano trabalha no Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha e foi um dos primeiros a receber a vacina da Pfizer-BioNTech Sinto-me mais confiante e seguro porque já tive a Covid e fui internado no hospital foram feitos estudos e pesquisas antes do lançamento da vacina por isso tenho um sentimento positivo o colega Ashley Leshminit trabalha na secção de alimentos do hospital de Brighton também foi vacinado vamos derrotar este coronavírus agora e estaremos bem será como um novo começo a Grã-Bretanha diz que não saltou ali tapas para aprovar a segurança da vacina e que ela é 95% eficaz para interromper a doença da Covid-19 no entanto os profissionais de saúde sofreram reações alérgicas à injeção na quarta-feira embora os médicos tenham dito que ambos tinham histórico de alergias o que não era incomum espera-se que 4 milhões de doses sejam distribuídas antes do final do ano as pessoas com mais de 80 anos os trabalhadores de saúde e lá de idosos são os primeiros na fila ainda não sabe se a vacina previne apenas a doença de Covid-19 ou se também previne a transmissão do vírus e essa pode ser a chave para combater a pandemia essas perguntas serão respondidas nos próximos dias muitos dos que foram vacinados viviam isolados há vários meses embora haja um notável alívio o médico-chefe da Grã-Bretanha expressou cautela quero ser muito claro nos próximos 3 meses não teremos proteção suficiente atravessamos a época mais difícil do ano tocante a infecções respiratórias em toda a Grã-Bretanha os hospitais ainda admitem milhares de pacientes com Covid-19 e centenas ainda morrem todos os dias há receio de que a adesão do público e que as regras de distanciamento social e o bloqueio possa cair quando o programa de vacinação começar pesquisas recentes sugerem que metade dos britânicos têm preocupações com a segurança e um em cada três pode recusar a vacina de regressa a Brighton o enfermeiro Leo Kejano diz ser sobretudo por ter recebido a vacina comparado com os amigos e familiares nas Filipinas às vezes são apenas as pessoas privilegiadas que podem receber a vacina em casa se tiverem dinheiro eles podem pagar ou se o governo vai disponibilizar na verdade não sabemos realmente é por isso que esperamos que seja acessível a todos espera-se que outras vacinas promissoras também sejam aprovadas em breve a Gran Bretanha deu o passo inicial e o governo diz que espera que a vida volte ao normal já na primavera foi o Angola Saúde em Foco esta semana com a nossa médica residente doutora Nádia Camarte obrigada pela companhia e fotos de uma semana com muito boa saúde Angola Saúde em Foco um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade Saúde em Foco semanalmente na Voz da América em Português